A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Surpresa de novo. Vim... Para fazermos o nosso brinde particular. Tá? Trouxe isso para... Para comemorarmos o seu sucesso. Até quem acha? Bom, o sucesso foi de todos. Sim. Me ajuda. Vamos lá. Saúde. Você gosta ou não? Nunca bebeu? Ai, já é tarde. A Maria Desamparada não chega. Tomara que ela esteja bem e não tenha acontecido nada de Roma. A música, as luzes, os aplausos. É que tudo parecia um sonho. Como um grande sonho que se tornou realidade. Eu estou tão emocionada. Estou tão feliz. Fico muito feliz de te ver tão... Tão alegre. Bom. Eu acho que também teve a ver com o champanhe. Um pouquinho. Eu queria poder congelar esse momento. Parar o tempo. Eu gostaria de ficar com você pra sempre. Então fica. Fica comigo hoje à noite. Você sabe o que está me pedindo? Claro que sei. Ficou. 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 A partir de hoje, tu mirada é meu reflexo, o reflexo dos meus sonhos Quando sonho como um abraço, se transforma em um te quero, um te quero de tua voz A partir de hoje, você tem o que eu sinto, sinto que cada momento Se desaparece o tempo quando estou contigo, amor Só estamos tu e eu Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Que estar junto a ti Porque tenho o amor que me das Porque tu tens tudo de mim A partir de hoje, te entrego o coração Mis segredos, meu destino e minha ilusão Cada lugar, cada rincão Min loucura e minha razão A partir de hoje, te digo que te amo Que não posso estar sem ti Porque me extraño É para ti, todo o amor Todo de mim A partir de hoje A partir de hoje, te acompanho em meus latidos Vas comigo em meus sentidos Eu penso que se estou contigo, já não há ninguém ao redor Só estamos tu e eu É maravilhoso É maravilhoso com teu amor É maravilhoso com teu amor Só estamos tu e eu Não faz falta Mais que estar junto a ti Porque tenho o amor que me das Porque tu tens tudo de mim A partir de hoje, te entrego o coração Minhas segredos, meu destino e minha ilusão Te acompanho em meus latidos Vas comigo em meus sentidos A partir de hoje, tu mirada é o meu reflexo O reflexo dos meus sonhos Quando sonho como um beso Se transforma em um te quero Um te quero de tu voz A partir de hoje, has cambiado o que sinto Sinto que cada momento Se desaparece o tempo Quando estou contigo, amor Só estamos tu e eu Não faz falta Mais que estar junto a ti Porque tenho o amor que me das Porque tu tens tudo de mim A partir de hoje, tu mirada é o meu reflexo O reflexo dos meus sonhos Quando sonho como um beso Se transforma em um te quero Um te quero de tu voz A partir de hoje, has cambiado o que sinto Sinto que cada momento Se desaparece o tempo Quando estou contigo, amor Só estamos tu e eu Só estamos tu e eu E foi maravilhoso E foi maravilhoso Música 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 Música